O que eu posso falar para o torcedor do Vasco, se a diretoria me permitir a sequência do trabalho, é que eu vou trabalhar demais agora com duas semanas e tenho uma avaliação do plantel, tenho uma avaliação do trabalho, precisamos tomar algumas providências, vou conversar com o Pássaro e com o presidente e vamos ver se eles me escutam e a gente possa alterar algumas situações que a gente detectou nesse mês e agora com mais um pouco de tempo de trabalho, de jogo a jogo, a gente poder ser mais assertivo ainda nas partidas e transformar a produção que a gente teve hoje em gols, porque o que faltou hoje foi a bola entrar, a gente botar a bola para dentro e eles foram muito assertivos, muito eficazes. Nós somos eficientes porque criamos chances, mas não fomos eficazes e eles além de eficientes, criaram pouco, foram muito eficazes, das poucas chances que tiveram, fizeram os gols, então isso é que define uma partida, então acho que isso é que fica de lição hoje, mais uma vez pedir desculpa para o torcedor do Vasco. É meu amigo, e após essa declaração do Lisca depois do jogo e da derrota para o Operário sábado, estamos começando mais um No Radar Vascaíno, seja bem-vindo ao canal, caso seja a sua primeira vez, comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, você pode nos ajudar se tornando um membro, seja membro do canal, a partir de R$ 2,99 você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix, o Pix é no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, e aproveita e segue também a gente nas redes sociais, Instagram, arroba no Radar Vascaíno, Twitter, arroba radar underline vascaíno e no Facebook, no Radar Vascaíno ponto edinho rj. Bem, minha gente, parece que deram carta branca para o Lisca, né? E as primeiras vítimas começaram. Já saiu a informação que o Vasco informa que Juninho e MT vão reforçar a equipe sub-20 a partir desta terça-feira. Parece que a diretoria realmente está dando carta branca para o Lisca e vamos ver o que vai acontecer. O Lisca agora tem uma semana cheia de treinamento e a gente espera ver melhoras nesse time aí a partir dessa semana ou a partir desse próximo jogo, que vai ser domingo que vem, a partida em São Januário contra a Ponte Preta, às 16 horas, provavelmente jogo da Rede Globo. E a gente vai ter agora um tempo aí de treinamento, não só essa semana, como a outra semana também. O Lisca vai ter essa semana cheia para treinar esse time. Agora, torcida, vamos acordar, né? Esperar reforços e ainda reforços mesmo de peso, eu acho meio difícil. Vamos fazer uma pergunta? Aliás, vamos esclarecer umas coisinhas aqui. O clube deve 850 milhões e provavelmente mais. Essa é a informação que a gente tem. O clube tem um problema na justiça trabalhista que está devendo 93,5 milhões de reais ou 93,5 milhões de reais. Aí eu pergunto para você, você acha que vem algum jogador mesmo sendo contratado? Bom! Ou vai ser jogadores a nível de Romulo, Michel, Hernando, jogadores experientes? Isso preocupa, né? Então, não vamos nos iludir com jogador A, B ou C, porque esse tipo de jogador dificilmente vem para o Vasco. A situação do Vasco é caótica e a gente já sabe que vai ficar difícil. A justiça reconheceu o direito do Vasco de centralizar a execução de dívidas trabalhistas. A decisão do presidente do TRT1 dá prazo de 60 dias para o clube apresentar plano de pagamento. A matéria que está em atualização diz o seguinte. A desembargadora Edith Maria Correia Tourinho, presidente do TRT1, reconheceu o direito do Vasco em centralizar a execução de todas as suas dívidas trabalhistas. No despacho, publicado nesta segunda-feira, a magistrada deu um prazo de 60 dias para o clube apresentar um plano de pagamento. Na decisão, a desembargadora ainda negou o pedido do Vasco para suspender o regime especial de execução forçada, o REF, determinado por Fernando Reis de Abreu, gestor da centralização do TRT1, que cobra 93 milhões em dívidas com ex-funcionários. Esta cobrança foi feita após o clube ser excluído do ato trabalhista. A manifestação da presidente do TRT1 ocorreu após o Vasco ingressar no último dia 10 de agosto, com o pedido de instauração do regime centralizado de execuções, o RCE, uma possibilidade prevista na recente lei que instituiu o clube empresa no Brasil. A legislação garante o direito de centralizar as cobranças para, ao evitar penhoras individuais, pagar seus credores em até seis anos, mediante repasse de 20% da receita mensal. Só após analisar o plano e ser apresentado é que a magistrada decidirá se ele terá validade ou não. Com a decisão, o Vasco tem reconhecido o direito ao RCE e tem executado contra si o REF. No entender do clube, os dois são incompatíveis, por isso o Vasco ainda tentará suspender o REF. Eu gostaria que você comentasse aí com relação a tudo que foi falado até agora, tanto da carta branca para o Lisca, como da possibilidade de contratação de novos jogadores, assim como o afastamento do MT e do Juninho, e agora essa situação aqui na Justiça do Trabalho, que teve o Vasco o seu reconhecimento em relação ao direito de centralizar a execução das dívidas trabalhistas. Comenta o quê? Depois a gente debate isso aí. E continuando falando sobre o Lisca, Lisca pede até três contratações e direção do Vasco garante esforço para reforçar o elenco. Reunião com o presidente subjúdice Jorge Salgado e Pássaro reforça a união pelo acesso à Série A e faz diagnósticos após um mês de trabalho do treinador. O presidente subjúdice Jorge Salgado e o diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro ouviram do treinador o pedido de até três reforços. Garantiram a ele que, apesar das dificuldades, farão o esforço necessário para atender a solicitação. Desde que chegou a São Januário, o técnico tem reuniões rotineiras com a direção. Uma praxe do departamento de futebol Salgado vai toda semana ao CT e havia uma previsão que, após um mês de trabalho do técnico, um diagnóstico da situação fosse debatido. O Vasco ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro com 28 pontos e tem 5 pontos a menos do que o último integrante do G4. É, diretoria, está na hora de acordar e botar esse time nos trilhos. Senão, não vai subir. E agora, se prepara, porque a hora de vocês está para chegar. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu! Tchau! Tchau!